Fala, galera! Feijo aqui na área. Bom dia, boa tarde, boa noite, boa madrugada aí pra você. Espero que você esteja bem. Primeira coisa que eu preciso te falar é que não é uma odd de um milhão. Você não vai ficar milionário em dois meses, em três meses, em um dia. Não é isso, não é a ideia do vídeo. A ideia do vídeo é te mostrar como você pode fazer isso em um período curto de tempo, investindo muito pouco através da matemática. E os links aqui na descrição, eles podem te ajudar a chegar nisso mais rápido ainda, beleza? Mas sem mais delongas, vamos aqui pro vídeo. Eu quero mostrar pra vocês como que isso é possível, como que isso é muito factível, é muito plausível pra mim, pra você, pra todo mundo. Inclusive, eu já estou nessa jornada há um tempo, estou nesse caminho já. Então, eu tô aqui no site da Bet365, mas não é esse site que a gente vai usar. Eu tô nesse outro site aqui, que é um site que é simulador de juros compostos. Se você jogar no Google aí, você vai achar. Então, o que eu quero que você entenda aqui? Se você tem uma banca hoje de R$150, e você pode investir R$150 nessa banca todos os meses, uma taxa de juros de 10% ao mês, se você não sabe, tá nesse vídeo aqui meio por acaso, 10% ao mês com futebol, com aposta, não é difícil de conseguir, e é muito factível, tá muito dentro da realidade. Eu sei como isso pode soar, se você tá vendo isso pra primeira vez, se você vende outros mercados, mas tá dentro da realidade, tá? Eu tô sendo muito pé no chão com 10% ao mês, tem muita gente que faz uma porcentagem maior que isso aí mensalmente, tá? Contando acertos e erros com todas as variáveis que esse nosso mercado tem. Todos os mercados tem, né, na verdade. Então, 10% ao mês, em um período de 5 anos, que são 72 meses. Olha o que acontece se você fizer isso durante 5 anos só. Então, você precisa ter R$150 pra começar a sua banca, e investir R$150 todos os meses. Pode ser mais, pode ser menos, você pode entrar num site desse aqui no Google e simular, que você vai ver onde você chega. Vamos lá. Eu quero calcular aqui. Então, em 5 anos, você vai ter investido R$10 mil, que saiu do seu bolso, investido 5 anos, e fazendo 10% ao mês, você vai ter chego em R$1 milhão e meio. Então, como é que funciona? Só pra ficar bem claro, você vai colocar lá R$150, aí você vai fazer 10%, você vai chegar a R$165, você vai ter feito R$15. No mês seguinte, você vai colocar mais R$150. Então, você vai ter R$365, e aí você vai fazer 10% em cima de R$365. Juros compostos, é assim que funciona. Se você fizer isso, em 5 anos, você vai ter mais de R$1 milhão e meio de reais, sendo que você investiu apenas R$10 mil. Espero que isso tenha te ajudado, como me ajudou. Lembra de curtir o vídeo, pelo amor de Deus, curte o vídeo, ajuda a nós. Tem vários links na descrição que vão te ajudar a chegar lá. Fechado? Valeu!